e gigante o seu jeito velho a galinha imensa como é que vai tratar dessa galinha aqui dentro de casa que não está no coração e o fim vídeo novo legal lucas você tem que escrever o alfabeto todo de novo mas eu não quero tem que escrever cara mas eu não quero não vem que a foto é que você tem que aprender as letras eu não quero mais usar o papel não quero olhar eu quero que você aprenda a escrever aqui papai olha isso é o maior alfabeto do mundo deixa isso aqui por enquanto agora dá pra gente aprender as letras quer ver? você quer aprender as letras agora? agora eu quero quem diz aê? olha fala uma coisa que começa com a letra A já sei animais muito bem animais começa com a letra A Ah, eu sou o melhor. Tá tremero tudo. O que é isso? A terra é morto. São mágicas. Vamos à letra B agora. Agora a letra B. Qual foi? Já sei. Fala. Balão. Balão. Balão começa com a letra B. O grande balão. Olha, gente. No formato de coração. Ah, eu amo. É bom. Ah, não. Pode pegar, pode pegar. Gente, agora nós temos um... Você... Acabou. Você acabou com a brincadeira do balão. E não tem mais a letra B. Volta aqui, eu quero outro balão, Lucas. Volta aqui. Volta aqui. E agora como nós vamos pegar outro balão? Não tem mais a letra B. Deixa eu pegar outra letra. Letra C. Celular. Celular. Celular? É isso mesmo. A letra C. É a primeira letra. Pera, pera, pera. Celular. E tem nossa família bugiganga. Vamos ver agora a letra D. Qual? Fala uma palavra com a letra D. Dói, imagina aparecer um dinossauro. Dinossauro, cara. Mas você escolheu uma coisa errada. Você escolheu uma coisa errada. Esse é o ungido. Você já sabe o que é. É dinossauro. Se escolhe do Lucas seguro. Ai, minha cabeça. Ele foi de... Cadê? Ele foi embora. Papai, ele já foi embora. Já foi embora, já? Vou escolher outra letra rápido. E nem pensar dinossauro mais aqui dentro de casa. Letra E. Letra E. Qual você escolhe? Qual palavra vai ser? A letra F vou escolher. Ah, não. É de E. Elefante. Elefante. Verdade. Pera aí. Mas só mara que ele não passa por aqui. Para. Meu Deus, você escolheu dinossauro. A gente escolheu só animais. Vamos para lá de novo. Deixa ele passar ali. Quando nós voltamos. Volta para a savana. Olha onde é que eu vou escolher? Vem, Lucas. Vou de novo. Vou de novo, cara. Colocou a caixa aí. Agora é a letra F. Letra F. De. Fumaça. Fumaça? Que que é isso, cara? Eu achei que ia aparecer alguma coisa. Ainda bem que ele escolheu só fumaça. Ainda bem. Agora a letra G. Eu escolhi. Eu posso escolher agora? Pode. Galinha. Então me combinaria. Galinha gigante. Galinha. Galinha ou CG. E gigante ou CG também. A galinha imensa. Como é que vai tratar dessa galinha aqui dentro de casa? Quem não está, Lucas? Não, 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 não. Lucas. Ai, que belezinha. Não, eu pego. Eu pego. Ela voltou a ser um bebê. Deixa eu pegar. Não. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Ela voltou a ser um bebê. Eu vou colocar aqui dentro de mim. Eu vou pegar. Letra H. Pode escolher agora o que você quer. Vamos mudar a mágica. Eu quero um helicóptero. É verdade. Helicóptero começa com a letra H. Cadê? Cadê? Não, aqui dentro de casa não cabe, né, cara? Está passando lá no céu. Vamos lá ver, gente. Vamos dar tchau para o helicóptero. Tchau, helicóptero. Vamos voltar para dentro. Vou escolher outra letra. Letra I. Para. Não fala nenhuma palavra. Está por quê? Vai ficar para o próximo vídeo, cara. Estou cansado de correr de bicho aqui agora. Verdade. Quer saber? Vamos fazer um lanchinho, mano. Agora merece. Já sei. Um tom com ovo mexido. Tchau, gente. Deixa o seu like e se inscreva no canal, hein? Não esqueça disso. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Obrigado.